Sabe aqueles momentos que ninguém entende nada do que está acontecendo? Então é isso que separamos para você. E fica até o final, porque no final tem uma atrapalhada do Hamilton que, meu amigo, você vai gostar, hein? Então já deixa o seu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, sempre de forma rápida e direta ao assunto. No GP da Bélgica de 2012, um grande acidente aconteceu logo na largada. Em uma manobra arriscada, a Grosjean jogou o carro muito para a direita e acabou se chocando com o Hamilton e causando tudo isso aí que vocês estão vendo. GP da China de 2010. Imagina que você está ali andando com o seu carro na maior tranquilidade, quando de repente... A falta de manutenção pode aumentar o risco de acidentes. E no GP da Austrália de 2002, a corrida de estreia de Felipe Massa, Ralf Schumacher atropelou Rubens Barrichello, em um acidente que envolveu só oito carros. Voar, voar, subir, subir. Se eu não estava lá, ele não teria feito a cor, é assim, é assim. Você sabe, é um acidente de corrida. E já que é para falar em acidente que envolveu um monte de gente, vamos para a Bélgica em 1998. Muitas vezes a falta de atenção e a imprudência são ingredientes fundamentais para causar acidentes. Agora o momento em que alguém ficou com saudade. De 2012 para 2013, Hamilton trocou a McLaren pela Mercedes. Mas parece que ele demorou um pouquinho para se acostumar com isso, hein? E entrou no box errado na hora de trocar o pneu. Sei que você quer voltar. Errou! Mas e aí, qual desses momentos você achou mais esquisito? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.